Olha, eu sempre sou muito apaixonada pela pesquisa de campo. Então, e uma coisa assim particular, a pesquisa de campo em áreas com água. É uma coisa de infância também, porque eu vivia em Belém, mas eu ia muito para a região do Acará, onde meu avô morava, né? Então eu era uma das netas, eu acho que privilegiada, porque todas as férias ele me pegava, eu e mais dois primos, ele pegava para nós passarmos as férias com ele. Então era numa área de vasa, numa área que alagava na época do inverno, da chuva, na época da chuva, e que a água passava e varava por baixo da casa e ia embora. Então aquela terra encharcada que ao mesmo tempo me incomodava, porque eu queria brincar e correr e não podia, né? Porque a terra era encharcada, você tinha que ficar dentro da casa, mas ao mesmo tempo aquilo que construiu um universo afetivo muito importante. Então eu estou sempre fascinada por fazer pesquisa, onde eu possa recuperar a memória do passado, né? Onde as pessoas falem dessa relação com a água. Falem do território, mas o território penetrado pela água, um território onde eles circulam por causa da água, através das águas. Então isso é uma coisa que me fascina muito na Amazônia, embora eu não... E talvez a minha ida nesse último, no Projeto Megam, para estudar Belém e a relação do entorno com a água, com a floresta, me reforçou mais essa minha paixão, né? E essa ida também para a fronteira, para estudar as cidades da fronteira, é para estudar também, é para entender também a dinâmica dos rios. Dos rios que formam a grande bacia amazônica, e como que esses rios, eles permitiram que pequenas cidades, elas existissem, dentro do século XVII, dentro do século XVIII, dentro do século XIX, povoados indígenas, ou cidades da colonização portuguesa, né? Ou de extrativistas, etc. E que sempre tem essa relação com a água, porque as cidades, elas estavam na beira do Engarapé, estavam na beira de um curso d'água qualquer. Então, isso é uma coisa que me fascina na Amazônia, na pesquisa das sociedades. Eu gostaria de falar de um projeto, que foi um projeto que teve uma repercussão muito grande, chamado Projeto Megam, que teve como proposta o entendimento da relação de cidades com a água. Então, como que a vida social se reproduzia em áreas amazônicas relacionadas com a água. E nós tomamos, como exemplo, uma grande cidade, Belém, e as cidades pequenas, em torno de Belém, e também as ilhas. Então, esse projeto, que é sobre o estuário amazônico, ele permitiu uma produção de várias novas pesquisas, por parte dos alunos da pós-graduação, e de colegas também. E nós acabamos formando um certo centro de conhecimento, cuja produção está disponível online, sobre a relação da cidade, não a análise da cidade para dentro dela, enquanto tal, mas a relação da cidade com o entorno. Ou seja, uma interpretação do urbano na Amazônia, na relação com o território mais amplo, de floresta, com biodiversidade, e como que a cidade, ela dialoga com essa biodiversidade, na medida que trabalhadores, tanto do entorno quanto da cidade, eles se encontram em formas, em processos de relações de trabalho, e também de reprodução da cultura, de valores com relação a essa biodiversidade, com relação a esses saberes que foram acumulados ao longo do tempo na relação com a natureza. Então, em síntese, um estudo sobre a relação sociedade e natureza, contemporaneamente, quer dizer, no espaço, no tempo contemporâneo, mas procurando entender os saberes tradicionais que foram acumulados e que hoje são incorporados na vida da cidade. Legenda Adriana Zanotto